Quem me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Glória, 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 eu te dou, Jesus, Jesus, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. 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 Quem me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Quem me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Quem me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Quem me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Quem me leva a sala do novo, mostra a barreira, é o peito a paz. Amém. Amém.